Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. É o último da semana. E vamos à segunda parte de uma conversa ainda sobre o vestuário adequado. Uma expressão utilizada pela direção do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. Um vestuário adequado que pode até, caso não seja cumprido, impedir de fazer os exames de 11º e 12º anos de acesso ao ensino superior. Mas relacionado com este tema, e anterior à notícia que foi conhecida na semana passada, tivemos um ouvinte que escreveu ao Eduardo por ter sido chamado ao diretor de turma do filho, porque este, e estou a citar, passeou os dedos na perna de uma colega e este pai, também estou a citar do e-mail, alega que as alunas vão para a escola como se estivessem na praia e que, como estamos a falar de adolescentes de 13 anos, diz compreender o filho que, desta forma, não consegue estar concentrado. Olá, Eduardo. Boa tarde. Eu vou-lhe pedir um comentário a este argumento deste pai. Olá, Judite. Tu ganha a coragem. Força. Eu, há muitos anos, fiquei verdadeiramente escanalizado quando, num acordo onde um tribunal superior se dizia como atenuante para um episódio de violação que uma mulher estava a passear com uma mini saia muito grande e passo a citar na cotada do macho lusitano. E eu fico sempre muito triste quando os tribunais superiores fazem uma deriva desta dimensão porque eu tenho sempre a esperança, a convicção de que sejam um reservatório de sabedoria, de bom senso ou de justiça, basicamente. E, portanto, eu fico... Este ouvinte vai ficar, talvez, zangado comigo, mas eu fico chocado. Na verdade, eu fico chocado. Eu continuo a achar que não acho que seja nada de mais que as escolas definam um conjunto de aspectos relacionados com o vestuário que, basicamente, representam linhas vermelhas. assim o entenderem. Nós, no outro dia, estávamos a falar das aveianas, dos calções de banho e de outras coisas desse género. A mim não me choca nada que haja esse tipo de linhas vermelhas por uma razão simples, porque eu entendo que a escola é também um lugar muito, muito precioso para se educar as crianças e que a boa educação não é uma questão de esquerda ou de direita, é um património da humanidade. E, portanto, não me choca rigorosamente nada disso, nada. Já fico incomodado quando os regulamentos do estatuto do aluno define de uma forma muito, muito vaga o que é que acabam por ser, enfim, as balizas, os parâmetros razoáveis por este tipo de coisas. E depois, a um mês ou dois de um exame, diz nada de seias curtas ou de cotas avantajados. Porque, como outro dia nós estávamos a referir, até dá a ideia que, bom, no resto do tempo tudo pode acontecer, mas que quase se insinua tacitamente que há alunas que se salvaguardam desses expedientes para poderem ser, porventura, favorecidas em contas de exame. Eu acho tão infeliz que eu fico boca aberta, percebe? Porque acho que teve uma vantagem. Nós temos a obrigação de discutir este tipo de coisas. Temos. Temos a obrigação de definir o que é que são regras de bom senso relativamente ao vestuário das crianças na escola. Temos. Também não acho que as crianças tenham de andar todas vestidas de igual, como se, de repente, aquilo fosse um uniforme, porque a grande vantagem da escola é exatamente a contrária. É ser plural, aberta à diversidade. Todavia, as escolas também não podem se apropriar quando há alunos que achincalham e estigmatizam os colegas porque não têm a marca A ou B ou C. As escolas têm nas mãos uma responsabilidade muito grande e, por isso, têm a obrigação de ser claras e, por isso, os pais também não podem partir do pressuposto que mais um bocadinho de perna à mostra significa que, bom, elas estão a pedi-las porque eu acho isso tão grave, tão pouco educativo que fico, mesmo, olho, fico destroçado, sabe? Não gosto. Eduardo, aquilo que é preocupante neste e-mail é precisamente essa ideia de que um determinado tipo de roupa autoriza alguém, um aluno, a tocar no corpo de uma colega. Pronto, vamos já, vamos dar de barato já a questão de ser um aluno, um adolescente mas quando um pai calcione este comportamento isto é muito grave. Claro. Eu não disse olá, Bruno, mas... Olá, Eduardo. Não calhou. Não, o Eduardo estava... Abordar este tema não é fácil, não é fácil e, portanto, houve ali um compasso de espera. E nós procuramos sempre evitar julgamentos Sim, claro. Em relação às mensagens que recebemos dos nossos ouvintes. Como é evidente. Mas, quer dizer, é preocupante ler um mail destes ler uma mensagem destas do ouvinte é preocupante. Sim, eu entendo isto como uma precipitação só pode ser por parte do pai quase como uma forma de criar ali uma, enfim uma névoa para que a dimensão do comportamento não fosse tão valorizada e porventura tão passível de uma repreensão disciplinar mas... Uma forma de justificar perante o diretor de turma Não faz sentido. E depois, por favor, é exatamente como diz, Bruno porque não se trata de estarmos a falar de adolescentes o que é grave e que haja adultos que, de alguma forma entendam este tipo de comportamento como se, no fundo, se pudesse justificar porque uma saia tem, porventura, um palmo a menos É uma coisa que não pode acontecer não pode acontecer Sendo certo que a mim não me choca que haja meia dúzia de regras claras em relação ao vestuário dos alunos durante todo o ano e que essas regras, de alguma forma, sejam cumpridas Não acho que tenha a ver com o tamanho da saia, evidentemente Mas admitamos que algumas escolas a associação de pais e as escolas definem um determinado tamanho no limite Mas o que eu entendo é que, de facto, as escolas são um sítio ótimo para ensinar a boa educação e acho, sinceramente, e acho isso também por exemplo, em relação à Assembleia da República Acho, sinceramente, que, consoante a solenidade dos espaços e já agora da função que as pessoas desempenham têm que ser, de alguma forma, educadas para perceber que tem que haver algumas coordenadas que servirão para a sua proteção não só hoje, como depois da manhã quando entrarem no mercado de trabalho seja, quando for Eduardo, hoje ficamos por aqui voltamos na próxima segunda-feira com mais um tema Até lá, continue a escrever-nos para eduardo.observador.pt e ouça-nos em podcast Eduardo, bom fim de semana Muito obrigada Bom fim de semana para os dois E até segunda Um bom fim de semana, Eduardo, um abraço Este programa tem o apoio da Shamir Opticals Visão Perfeita Toque Pessoal O que é isso? Seg небos DU E aí Obrigado.